Estás aqui, agraciada Posso sentir meu perfume Estás aqui, Mãe do meu Senhor Vem, fica perto de mim Estás aqui, agraciada Posso sentir meu perfume Estás aqui, Mãe do meu Senhor Vem, fica perto de mim Cheio de rosas neste lugar Maria, quem está? E o Espírito de Deus descerá Cheio de rosas neste lugar A rainha presença, percoce Acontecerá Cheio de rosas neste lugar Maria, quem está? E o Espírito de Deus descerá Cheio de rosas neste lugar A rainha presença, percoce Acontecerá Pentecostes, apontecerá A rainha presença, percoce 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 Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Cheiro de rosas Nesse lugar Maria Aqui está E o Espírito De Deus Descerá Cheiro de rosas Música 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 Música